Vamos continuar, vamos lá. Só de um lado que funciona, vamos lá. ...para ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, se você tiver que derrotar o Lula, o único candidato que teria condições seria o Bolsonaro. Isso aí mostra o tamanho e a importância do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido por isso, não por golpe de Estado, nada. Vamos ver o outro vídeo dele aqui. Está aqui a esquerda vomitando, vamos lá. Vamos lá. ...a ideia de que todo mundo tem que aceitar tudo. Pessoal, por exemplo, eu vi gente falando assim, que o Bolsonaro não cumprimentou o Lula quando o Lula ganhou. Ninguém é obrigado a fazer isso daí. A esquerda parece que ele não fumou maconha hoje e teve uma visão mais aberta, não é? Como é que é? O cara ganha as eleições. Não existe obrigatoriedade para que você venha dizer arober. O bosta do Lula, que falou tanto, ficou nervosinho e chorando porque Bolsonaro não apertou a minha mão. Eu acho que o Lula tem um amor platônico pelo Bolsonaro. Eu acho que o Lula tem uma queda. Tem uma queda pelo Bolsonaro. Ele ficou tristinho porque quando ele virou presidente, o Bolsonaro não deu a faixa para ele. Ele ficou tristinho. Tadinho, ele queria que o Bolsonaro botasse a faixa nele. Aí ficou tristinho. Aí os esquerdistas, esse bando de esquerdistas aí, tudo ficou nervosinho, tristinho. Quando o Milley ganhou as eleições na Argentina, o bandido não foi. Ué, acabou? Oi? Não foi, não? Ué, o Milley ganhou. Não foi por quê? Então ele não foi porque não gostava do Milley. Tem todo o direito. Tem todo o direito. Não gostou do Milley, não vai. Tá bom. Ninguém está te criticando por isso, bandido. Você não quer visitar o Milley? Não visite o Milley. Não tem problema nenhum. Agora, o Bolsonaro não quis. O Bolsonaro não quis, como eu não gostaria. Você acha que eu gostaria... Pode você receber um convite para conversar com o Lula? Você está de sacanagem comigo. Está de sacanagem. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero estar perto do Lula. Entendeu? Não quero. Entendeu? Eu visitava prisão aqui para visitar pessoas, para tentar... Eu participava de grupos de caridade e tal. Foi o que eu fazia o mais próximo chegar a bandidos. Era visitá-los na cadeia. Entendeu? É isso que eu fazia. Então eu não quero. Agora, você é obrigado a passar a faixa para alguém? Não. E aí a esquerda fica com essa... E o problema, cara, é que, como eu falei para você, a desonestidade intelectual. O Bolsonaro não passa a faixa para o Lula, não fala para o Lula, caga para o Lula e ele fica todo tristinho com esse amor platônico e cria essa narrativa. O Bolsonaro, o malvadão, ele não me quis. Ai, doadinho, deu. Aí, na hora que é para ir para a Argentina, ele também não vai. Aí, pronto. É a mesma coisa. Só que ninguém fala nada. Só fala quando é de um lado. Do outro, ninguém fala. Mas aqui, a esquerda aqui, começa a ter uma lucidez e começa a falar algumas coisas. Vamos voltar lá. Mas não podemos viver da ideia de que todo mundo tem que aceitar tudo. Por exemplo, eu vi gente falando assim que o Bolsonaro não cumprimentou o Lula quando o Lula ganhou. Ninguém é obrigado a fazer isso daí. Você perdeu a eleição, você pode passar quatro anos falando que a eleição foi roubada. É, mas aí é um... Uau! Como é que é? Como é que é? Você sabia? Vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês não sabem. Por quê? Porque a gente tem essa visão, nós prestamos muita atenção, muitos de nós estamos aqui, prestamos muita atenção no Bolsonaro. E quando a gente presta muita atenção no Bolsonaro, às vezes a gente não presta atenção no outro lado. mas vou dizer uma coisa para você. Você sabia que quando o loirão aqui nos Estados Unidos ganhou as eleições, a Hillary Clinton disse que o loirão roubou as eleições? Disse que as eleições tinham sido roubadas? E toda a esquerda falava isso nos Estados Unidos? Toda a esquerda na internet, em todos os lados falaram que o loirão tinha roubado as eleições, que as eleições não eram isso? Exatamente o que a direita fala hoje do que aconteceu, a esquerda falava antes. E se você reparar no Brasil, é a mesma coisa. O que o Bolsonaro fala agora é exatamente o que a esquerda falava quando o Bolsonaro ganhou. É que como a Globo é um meio de comunicação do Lula, então eles não espalham isso. Mas a realidade é nua e crua. Quando o Bolsonaro ganhou, eles falaram tudo isso que a direita fala agora, a esquerda falava. O próprio novo ministro lá, o Dino, ele falava a mesma coisa. Todos nós sabemos disso. É só procurar. Só que só um lado que pode falar. O outro não pode. O outro não pode. Não, não, você não pode. Ele pode. Você não pode. O Bolsonaro pode ser ameaçado. O careca não pode. Entendeu? Não é que ninguém pode. Não, não, não. Eles torcem só para um lado. O do Bolsonaro pode tudo. Pode fazer até filme. Imagina você. Pega aquele jornalzinho que disse que desejava a morte do Bolsonaro, o Brasil estaria melhor com o Bolsonaro morto. Cara, tenta... Não escreve aqui não, que isso dá merda. Só da gente brincar dá merda. Agora, na sua cabeça, tenta mudar os nomes. Pira Bolsonaro e bota outro nome ali. Ah, meu amigo. Você já imaginou se aquele jornalzinho, em vez de botar ali Brasil estaria melhor com a morte de Bolsonaro, você tira o Bolsonaro e bota um outro nomezinho ali? Já viu a merda que ia dar? Não, pensa comigo, cara. Pensa comigo. Tira o nome do Bolsonaro ali e bota o nomezinho deles. Entendeu? Então, o problema não é ameaça. O problema não é ameaça. O problema é... Quem? Quem? Esse que é o problema que a gente tem que ver. Né? Vamos lá. Vamos continuar. Faz esse exercício aí, muda o nomezinho só na sua cabeça. Escreve não, porque dá problema. Vamos lá. Excesso de civilidade política, vamos dizer assim. Mas é civilidade entre compadres políticos. Quando não tem o compadril, aí não funciona direito. a civilidade. Olha aqui, pessoal, escuta. Presta atenção nisso. Presta atenção. É, mas é um gesto de civilidade política, vamos dizer assim. Civilidade. Mas é civilidade entre compadres políticos. Não existe civilidade. Eu já expliquei para você várias vezes. Na política... Vamos exemplificar para você. Tem três termos fáceis na política. Dois. Vamos botar dois para exemplificar. Você tem o adversário, adversário político e você tem um inimigo político. Você, por exemplo, você pode falar, Fábio, eu não gosto do Kim Kataguiri. Eu acho que o Kim Kataguiri comete vários erros. Como deputado, ele tem sido um bom deputado, mas ele tem essa imaturidade de ficar atacando bolsonaristas. Então é um tremendo tiro no pé desse moleque que não entende que nós temos que nos unir. E, por exemplo, ele ficou do lado do Lula porque as pessoas quando votam em branco entre Lula e Bolsonaro, o cara que ficou em casa como esse Kim Kataguiri, ele estava apoiando o Lula porque o Lula facilita a vida do Kim. Então eu acho que isso foi o maior erro do Kim. Mas o Kim não é um inimigo. Ele é um adversário. Entendeu? O Sérgio Moro não é um inimigo. É um adversário. O Lula é inimigo político. Não tem conversa competista na política. Não tem união competista. Não tem. São inimigos políticos. Então as pessoas têm que entender isso. Não tem como você ficar ah não, mas é uma civilidade. Civilidade é o escambau. Não tem civilidade nesse aspecto. Não tem. É camaradagem. O Alckmin está abraçando com Lula porque não tem caráter. Porque o Alckmin há dois anos atrás dizia que o Lula era bandido. O Alckmin há dois anos atrás dizia que o Lula iria voltar à cena do crime e agora ele volta junto. Então aquilo ali é uma cervegoinça, é um lixo. Entendeu? Então existe essa diferença. Você não vai dormir com um comunista. Entendeu? É porque esse é o inimigo político. As pessoas têm que entender o adversário e o inimigo. E aqui no caso o Bolsonaro não poderia estar abraçado com o Lula. Por quê? Porque são inimigos políticos. Inimigos políticos. As pessoas têm que entender isso. o compadril aí não funciona direito. Mas é a civilidade entre compadres políticos. Quando não tem o compadril aí não funciona direito a civilidade. Eu acho que nós estamos perdendo... A pergunta do do companheiro aqui mostra que nós estamos perdendo a noção da dimensão das liberdades políticas, do direito das pessoas de protestarem. Exatamente. se o Bolsonaro não quer conversar com o Lula ele não conversa com o Lula. Se o Bolsonaro não quer passar a faixa pro Lula ele não passa a faixa com o Lula. Como o Lula não quis ir à Argentina pra falar com o Milley ele tem todo o direito de fazê-lo. Não precisa fazê-lo. É bem simples assim. As pessoas têm que entender isso. E tem que parar de encher o saco. É basicamente isso. Gostou desse vídeo? Todos os dias às 15 horas nós temos uma live aonde falamos de tudo o que acontece no nosso Brasil. Acreditamos que vamos virar esse jogo. Tudo o que acontece nos Estados Unidos e também pegamos o final da live e respondemos todas as suas perguntas. É uma live que acontece todos os dias de segunda a segunda às 15 horas. Se o YouTube não te marcar simplesmente entre no canal às 15 horas e estaremos ao vivo pra conversar com você. Deus te abençoe. Te vejo amanhã às 15 horas. Tchau, tchau. Tchau.